Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, faz um tempão que eu não faço vídeo de recebidos e eu separei algumas das coisas que chegaram aqui nesse começo de ano pra mostrar pra vocês Tá um pouco misturado das primeiras semanas de janeiro então eu resolvi juntar tudo e fazer um apanhadão e... aqui estamos, para mostrar os recebidos, as novidades, os lançamentos, enfim então se você quiser acompanhar tudo que chegou de novo por aqui é só continuar assistindo ao vídeo Bom, vou começar com as capinhas da GoCase eles mandaram três remessas e a terceira chegou hoje só que eu não vou mostrar nesse vídeo porque eu vou postar lá no meu Instagram e aliás, se você ainda não me segue no Instagram aqui embaixo tá o link, Lucy Queiroli por lá e eles mandaram primeiramente... deixa eu separar aqui pra mostrar por categorias, digamos assim eles mandaram primeiro as duas capinhas da coleção do Pequeno Príncipe que eu amei bom, vocês sabem que eu amo Pequeno Príncipe fiz a tatuagem e tals então tem essa capinha aqui que são vários príncipezinhos aí tem a raposa, a rosa, a estrelinha enfim, é tipo, total Pequeno Príncipe e tem esse aqui também que é o Pequeno Príncipe no planeta dele com a rosa super fofo então tem essas duas capinhas da coleção do Pequeno Príncipe que eu amei e eles mandaram também algumas capinhas de carnaval tem essa daqui, 99% anjo, mas aquele 1% eu achei demais essa capinha, gente e tem essa aqui do Senhor do Bom Fim que eu não usei ainda essa daqui eu já usei e sério, eu estou em love com as capinhas da Goldcase e cada dia que passa eles estão mais criativos e fazem coisas mais incríveis é muito amor chegou também uma sacola gigante aqui do Telecine uma sacola térmica e vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro bom, temos uma jarra de abacaxi eu sempre quis essa jarra, gente eu acho ela super fofa então eles me mandaram essa jarra de abacaxi me mandaram também esse negocinho de isopor aqui pra colocar latinha de refrigerante, de cerveja assim, pra manter a geladinha e é pra divulgar o filme Vai Que Cola que já está no Telecine On Demand eu já vou falar melhor pra vocês que aqui dentro tem o papel mas primeiro mostrar os apetrechos que vieram no kit veio uma boia gente, sério, é muito divertido isso uma boia e é o que tá falando Vai Que Cola, o filme no Telecine On Demand gente, é muito legal aí tem o Paulo Gustavo aqui e tal gente, sério é muito amor receber uma boia dessas de piscina vou levar pro Rio de Janeiro pra fazer foto, eu acho muito fofo aqui ó sucesso nos cinemas o filme que teve a maior abertura do cinema nacional em 2015 já está disponível para locação no Telecine On Demand a comédia Vai Que Cola, o filme levou mais de 3 milhões de espectadores às salas brasileiras e é uma adaptação da série de TV homônima com o Paulo Gustavo no papel principal eu não assisti ainda quero muito assistir porque eu choro de rico Vai Que Cola e aí vieram também dois postais aqui ó do Vai Que Cola e uma marmita, gente vê se eu posso com isso veio uma marmita tem mais coisa aqui dentro tem também uma um apetrecho de cabeça de girassóis que também vou usar no carnaval porque não, eu adorei gente, adorei que eles fizeram meu kit carnaval e aí aqui na marmitinha tem comida, gente vieram uns docinhos ó, bananinha esse aqui eu nunca provei ovo de dinossauro tudo da Fini eu adoro essas coisas aí tem amendoim de chocolate e um, tipo um torronizinho esqueci como é que chama isso aqui hum, depois desse filme, ó desse vídeo vou poder comer umas bobagemzinhas, não é? próxima uma caixa gigante linda, por sinal de quem, de quem, de quem? Ferreiro Rocher, minha gente deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem aqui dentro que eu já vi inclusive já sei que fizeram um trucão aqui bom, a Ferreiro me enviou essa pirâmide mara cheia de Ferreiro Rocher que é pra divulgar os kits de Páscoa deles sim, gente dá pra acreditar que a Páscoa já tá chegando? é tipo, o tempo tá voando de verdade eles já tinham feito um algo parecido no Natal e aí agora vai ter na Páscoa e essa pirâmide é mara e tipo, sinto que o primeiro andar dela já foi inteiro comido e não foi por mim, gente quem vocês acham que comeu? bom, obrigado Ferreiro e eles tem também ovos de Páscoa e tal, isso é bem legal eu adorei o meu presente de Páscoa antecipado próxima caixa é da Vela SP eu já falei pra vocês sobre a parte masculina dessa linha uma vez esse tutorial e tudo e agora eles estão lançando SP Lux Oil Collection a linha mais luxuosa de System Professional ganha um novo integrante SP Lux Oil Condicionador com uma formulação rica em aminoácidos e vitaminas o condicionador proporciona uma aparência rejuvenescida para os cios desde a primeira aplicação indicada para uso diário ele facilita a escovação protege a queratina e deixa os cios macios, suaves e ainda com um aroma incrível de SP Lux Oil Collection preço sugerido R$125 e aí deixa eu mostrar pra vocês o que veio temos aqui o shampoo de queratina eu nunca usei essa linha, gente estou curiosa, erra para testar temos também o condicionador que é o lançamento essa é praticamente uma máscara eu quero sentir o cheiro nossa, o cheiro é muito bom então tem também o condicionador veio um olhinho Lux Oil que é o passo 3, na verdade se for pulando um que é o Light Oil Spray de queratina spray de proteção da queratina seca instantaneamente então tem um sprayzinho também estou mega curioso para testar esse produto, gente então eu vou testar e depois eu conto pra vocês eles mandaram também uma ampulheta que diferente gente, essa caixa aqui veio da West Coast queridaços eu fiz uma parceria com eles agora no começo do ano pra divulgar a promoção de início de ano deles e tudo mais e aí eles pediram pra que eu escolhesse um par de calçados lá no site aliás, escolhesse alguma coisa do site e eu escolhi uma bota que eu acho que vocês vão amar porque eu particularmente amei que é esta bota camuflada aqui eu achei maravilhosa estou apaixonado e eu não vejo a hora de usar Boticário me mandou uma sacola aqui vamos ver o que temos aqui dentro deixa eu colocar a sacolinha pra cá a sua natureza é ser livre hum, vamos abrir ah, é o novo perfume masculino deles ó, Arbo Liberté que eu tinha visto post em algum lugar acho que no Instagram alguma coisa assim e vamos abrir que eu quero muito sentir o cheiro que embalagem linda olha isso aqui eu amei essa embalagem agora vamos ver o cheiro opa vou borrifar aqui na tampa porque eu estou com outro perfume gente nossa, que perfume gostoso vou ter que botar na pele hum, gostei hein ele é um fougé fresco desodorante colônia e achei ele bem gostoso além da embalagem ser linda eu vou testar e depois eu faço resenha pra vocês lá no blog se vocês quiserem me contem aqui embaixo vocês já sabem né sempre que vocês quiserem resenha de algo específico é só aproveitar aqui embaixo nos comentários e me dizer o que vocês querem que eu fale primeiro pra vocês no blog bom, e antes de continuar esse vídeo aproveita pra já deixar o seu like e ajudar na notificação desse vídeo e se ainda não for inscrito aqui no canal é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e receber em primeira mão todo o conteúdo aqui do estilo bifásico mais um lançamento de Vela veio nessa cestinha super fofa que eu vou deixar aqui depois no closet decorando não sei em que lugar exatamente mas irei deixa eu abrir aqui antes que faça muito barulho bom, e essa é a linha Vela Professionals Elements livre de sulfatos parabenos e corantes artificiais a linha é enriquecida com extrato de árvores e é ideal para quem busca produtos mais suaves que proporcionam uma proteção da queratina até 10 vezes maior então tá aqui e aí eles me mandaram vamos ver tem alguma coisa meio vazandinha shampoo regenerador condicionador tá aqui ó condicionador esse condicionador Livin hum, bem interessante adoro esses produtinhos assim e a máscara regeneradora tá aqui também e além disso eles me mandaram uma Vela da Tânia Bulhões maravilhosa de chá branco e eu adorei eu já tinha sentido cheirinho eu amei e veio nessa cestinha super fofa gente obrigado Vela vou testar e depois eu conto pra vocês uh, kit de carnaval da Vichy adoro gente adoro quando o pessoal da L'Oreal manda essas coisas fofas então vamos ver o que temos aqui dentro selo de estoque overnight que é um creminho de celulite mara esse aqui vai direto para a Dani minha amiga que ela é a viciada nisso aqui e eu não tenho celulites não é? então esse creme para celulite é mara gente temos também água termal pequenininha que eu amo para levar na bolsa já vou até deixar separado aqui que vai comigo para o Rio de Janeiro Capital Soleil em creme protetor solar em creme para o corpo eu não tinha usado esse aqui ainda estou bem curioso para testar esse aqui é fator de proteção 30 eu amo o aerosol que é a bruma hidratante e agora vou testar esse aqui desodorante e axilas mais claras ó, já gostei vou usar também eu acho que ele é feminino mas não tem problema não e por último Capital Soleil fator de proteção 50 que é o meu protetor facial favorito vocês já sabem e nunca é demais quando eles me mandam eu fico muito apaixonado porque eu uso muito isso aqui próxima caixinha está aqui vamos ver o que é ah, isso aqui é muito legal gente isso aqui são temperinhos do Pitada Natural que é da irmã da pipoca da Pathy e eles arrasaram gente, na ideia deixa eu montar aqui para poder mostrar melhor para vocês então está aqui ó nessa vem nessa caixinha super fofa escrito Pitada e são 6 temperos total antiebas assim e eu já testei inclusive eu quero depois fazer foto bonitinho para fazer um post no blog tem o mexicano que é esse aqui da tampinha vermelha tem o da vovó que é esse aqui rosinha tem esse aqui que é o italiano temos o jamaicano temos o argentino e por último o americano eles são todos mega cheirosos eu já usei o da vovó e o mexicano e eu adorei e vem nessa caixinha super fofa gente para deixar na cozinha fala se não é um charme então depois eu faço post no blog para vocês mas quem se interessar vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderiam encontrar também e recebe um instagram super legal com várias dicas de receita e tudo mais parabéns Pat está incrível o trabalho de vocês e o produto realmente é mara mais uma caixinha aqui da Contém Grama deixa eu mostrar para vocês esse daqui chegou essa semana são quatro novos produtos que a Contém está lançando esse aqui é o alto bronzeador para rosto e corpo esse aqui é o tonalizante para o corpo que eu vou super usar no carnaval porque eu não sou obrigado a ficar com essa cor de palmito temos o iluminador para rosto e corpo que eu também já amei gente eu amo esse negócio de iluminador corporal eu amo e também um tonalizante para o rosto para ficar com o rosto mais bronzeadinho eu amei ter recebido isso aqui veio tipo chama Bronze in the City e sério veio na melhor hora porque eu vou levar tudo para o Rio de Janeiro para testar e arrasar no carnaval vou ficar tipo globeleza me aguardem a Gillite Body me mandou uma caixa toda doida aqui ó falou assim sente escrito o nome do meu blog estilo bifásico aqui e eu achei super fofo e eles me enviaram deixa eu abrir aqui com cuidado peraí e aí eles me enviaram um guia de verão com o Gillite Body que eu adoro ele evita alergia assim para depilar corpo peito barriga as partes íntimas é muito bacana e eles me mandaram também o refil que está preso aqui quebrei eles me mandaram também o refilzinho com dois e um boné todo diferentoso com o nome do meu blog aqui também ó estilo bifásico eu adoro quando eles mandam coisa personalizada gente e eu adorei o presente obrigado Gillite L'Oreal Profissional vamos ver o que temos aqui eu não vi esse aqui ainda opa Absolute Repair Pós Química então é uma linha de preenchedor multi-reconstrutor quatro vezes menos quebra três vezes menos ponta dupla pró-movimento humm interessante isso aqui e deixa eu mostrar o que veio aqui dentro então temos o shampoo reconstrutor Absolute Repair Pós Química eu adoro essa linha da L'Oreal gente veio também a máscara de tratamento que eu adoro e esse aqui é um selador multi-reconstrutor de cutículas e pontas sem enxague que deve ser tipo pra escova e tal já me interessei muito e quero testar gente aí temos mais um perfume Pachá Ibiza que eu amo gente você sabe que meu sonho aliás um dos meus sonhos é ir pra Ibiza e curtir uma night na Pachá de lá né pois é quem sabe um dia eu consiga realizar esse sonho e aqui diz que a festa mais irreverente de Pachá Ibiza se lança ao mar dentro de um espetacular eate onde só há uma regra divertir-se já amei entre na lista exclusiva de convidados para essa festa espetacular onde reina o prazer a loucura e a mais pura animação o mar é a única testemunha da noite inesquecível onde tudo pode passar não pense um segundo e suba a bordo deste barco gente eu já amei esse release e aí vamos sentir o cheiro né embalagem fofa toda azulzinha e agora sim eu vou ter que ser obrigado a espirrar aqui né gente porque eu acabei de passar outro perfume por cima humm super fresquinho eu passei na boca ai super fresquinho tipo ai nossa muito gostoso depois eu vou fazer post pra vocês se vocês quiserem porque eu não sei humm mas ele é bem fresquinho deixa eu ver o que tem na composição o aroma masculino é fresco e muito sedutor o brilho da tangerina se une às notas marinhas sobre um acorde de especiarias sensuais e refrescadas com notas aromáticas a nota de fundo é extremamente masculina e com muita personalidade combina madeiras sofisticadas e um intenso musk a fragrância é criada pra triunfar na festa mais irreverente e atrevida do ano eu gostei gostei bastante é um cheirinho bem fresquinho humm muito bom adorei obrigado pessoal da PUT e Pachá por ter me enviado e se quiserem me levar pra ir pra balada lá Ibiza também estamos aí mais uma sacolinha aqui de L'Oreal Profissional mas dessa vez não chegou eu fui peguei esse aqui na verdade porque eu fui lá no presidei da MKT Mix e aí eles me deram alguns dos lançamentos pra eu poder testar e contar pra vocês esse aqui é da Matrix que é a linha Bio Age Bio Age então tem o shampoo o condicionador e a máscara também é uma linha de hidratação aloe vera e manteiga de cupo azul e tal também vou testar gente haja produto de cabelo não é? e esse aqui que eu mostrei pra vocês no Snapchat no dia que eu estou louco pra testar que é o novo One United da Redken que promete 25 benefícios em um único produto ele é uma aguinha assim ó em spray vamos lá e aí você dá umas espreadas no cabelo seco ou molhado não importa e ele promete 25 benefícios que depois eu conto pra vocês no post que eu vou fazer lá no blog tem um cheirinho super gostoso e quero muito testar e ainda falando de cabelos minha gente eu recebi a linha completa do produto dos sonhos da Sweet Hair aliás eu estou com muita vontade de fazer alguma coisa de cabelos porque vocês sabem que eu amo então sugiram aqui embaixo o que vocês acham que deveria ser lançado qual produto que vocês acham que seria incrível ter eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu recebi aqui e tem da linha de várias blogueiras esse aqui é da linha da Raca Minelli raquinha maravilhosa são três produtos é isso mesmo? isso máscara reparadora para cabelo e corpo gente, sim é uma máscara que você pode hidratar o seu cabelo e pode usar no corpo fala sério eu não testei nenhum desses produtos ainda shampoo demaquilante gente, dá pra acreditar? que é um shampoo que você pode lavar a cabeça e usar pra demaquilar não é incrível isso? também não testei vou testar e o hidratante é um condicionador e creme corporal tipo, gente, sério é um kit que você leva e só precisa de três produtos pra usar uma viagem inteira por exemplo então eu vou testar os produtinhos da Raca Kate Castricine é Kate Beige pra você temos aqui shampoo reconstrução nutrição e hidratação então temos o shampoo que é um mousse e condicionador de reconstrução então tem esses dois produtinhos aqui da Kate também quero testar aí tem os dois produtos da Vanessa Vanessa o Azovski o Azovski eu acho esse seu nome difícil tá tipo Siqueiroli, né? e aí temos aqui shampoo detox extrato de chá verde revitaliza e hidrata e a máscara detox então dois produtinhos detox muito legal aí tem um produto da Andresa Goulart que é o Crio tratamento efervescente cabelo e corpo hidratação para cabelo e pele refrescância gente, que diferente isso tô doido pra testar tudo e os produtinhos da Laila amor que saudade de você então temos aqui surf spray livre de sal estratos vegetais olha que legal aquele sprayzinho de sal só que livre de sal também gostei da ideia hein, Laila e por último SOS Home queratina vegetal complexo de aminoácidos by Laila Coelho então é tipo um produtinho nivinho, eu acredito tratamento reconstrutor e estelador para todos os cabelos que estejam sensibilizados quebradícios ou elásticos com concentrado de proteínas fortalece a recuperação dos fios ah não é enxague e você usa como máscara também bem legal gente, eles arrasaram nesses produtos hein tudo multifuncional umas coisas diferentes gostei espero que vocês tenham gostado então deixa o seu like aí embaixo se você gostou se foi o seu primeiro vídeo aqui no canal clica aqui ó e se inscreve um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau